Boa tarde pessoal, hoje nós estamos aqui com a Mamico e ela vai ensinar a fazer a decoupagem com os adesivos no MDF. Isso, então essa é a peça, é um porta-talher, também pode ser usado como porta-pincel, fica legal, tá? É, pra maquiagem. Isso, então aqui eu passei qualquer tinta acrílica e eu gosto de usar também muito o Betume Color, né? Então aqui é um marrom escuro, mas a cor é a cor que você gosta, tá? O Betume Color é bem legal que você faça, você não precisa nem lixar, ela fica bem lisinha, então quem não conhece, use que vocês vão adorar. Aqui, então, pintei de marrom, então eu escolhi um adesivo que tenha flores amarela, laranja, eu acho que isso dá uma harmonia nas peças, tá? Esse é o adesivo decorativo, que serve pra vidro, porcelana, acrílico, sabonete, mas aqui eu tô usando na madeira, né? Então eu recortei aqui, deixa eu ver, vou fazer igualzinho daqui, aqui, ó, então eu recortei o adesivo daqui, tirei daqui, tá? Quando tiver ponta muito fina, você redonda, não deixa ponta muito fina nas pontinhas, aí eu venho assim, ó, levanto um lado, pra que você possa visualizar aqui a sua peça, centraliza, aperte, e vou tirando, vou fixando, isso, ó, fixando, então ela é adesivo, não precisa de cola, pressiono bem, aí escolhi essa figura, vou pôr aqui no meio, tem vários, né? Vou mostrar que ela tem várias figuras, então dá pra você fazer várias peças, tá? Essa, esse barrado é muito legal pra você fazer borda de caixa, parece uma renda, e já com as flores que eu tô usando. Borboleta, todo mundo gosta, vou pôr uma borboletinha aqui, tá? Pega a dobradeira, da Toque Cri, aperta bem, pra que ela fixe bem na sua peça, e aqui agora eu vou fazer um acabamento. Aqui eu vou usar tinta acrílica, aqui é da Acrilex, eu vou pegar pincel chanfrado, esse é o número 16, 427, número 16, da Condor. Umedeci, tirei o excesso, pego um lado comprido, eu peguei o verde oliva, esse lado aqui, verde pistache, e vou matizar as cores, a gente fala matizar, é misturar, aqui, ó, no pratinho, pra que a tinta penetre dentro da cerda do pincel. E vou fazer umas folhas com um movimento, você faz uma folha com duas cores, que eu fiz o pincel usando dupla carga. Como o fundo é escuro, eu vou pôr um pouquinho de branco, ela vai ficar melhor, ela vai aparecer mais, tá? Então, aqui, ó. Olha que delicadeza, que charme que fica, né? Tá, então, ó. Pincel de pé, pressiono e levanto. Já sai a folha de duas cores, tá? Isso aqui deu pro pessoal ver? Uhum. Aqui, aqui já vou pegar um pincel um pouquinho menor, esse é o número 12. Esse daqui é o pincel reto, também dá pra fazer, tá? É o 424, número 12. Um lado pego verde pistache, outro lado verde oliva. Vou pôr um pouquinho de branco pra dar mais luz, por ser a peça muito escura. Então, ó, colei o adesivo aqui. Tá sem graça, né? Então, vamos lá, ó. Puxo, levanta o pincel. Já sai a folha com duas cores. Tá acabando a tinta. Então, vamos lá. Tá dando pra ver? Uhum. Perfeito. É? Ó. Aí, com esse restinho de tinta, fazer umas batidinhas, parecendo que é umas avencas. Esse fundo escuro fica muito legal, que a tinta aparece e realça bem, né? E aqui também. Vou fazer um batidinho. Parece uma avenquinha. Vou pôr um pouquinho de amarelo. Ela dá mais luz, mais claridade. Agora, pego o pincel. É, filamento sintético 4220. Ela é pelo longo e fino. Assim, eu consigo com usar os tons mais clarinhos. Aí, venho aqui, ó. Puxo. venho com o pincel fino e venho puxando os galhos. Aqui, a anteninha da borboleta. Puxei. e aqui também eu vou fazer uns, vou unir um adesivo do outro. em cima dos batidinhos que eu fiz. Vou jogar uns galhinhos aqui, ó. Então, quando você joga esses galhos, parece que é uma pintura, né? Deixou? Vamos ver a diferença? Ó, adesivo. de fazer uns galhos, umas folhas. Como a pintura da vida, né? Pra peça. Vai mudando, né, Amanda? Muito. Pronto. Aqui já tá pronto, tá? Então, a gente faz isso a volta toda, o acabamento. Pra finalizar, um verniz acrílico brilhante da Acrylex. Fica ótimo, tá? E aí, Pode usar o verniz spray também nessa peça? Pode. Se querendo, pode usar o spray também, que é bem mais prático. né? É. E, deixa eu mostrar aqui, só pra gente despedir, ó. Aqui eu fiz uma outra peça, um porta-joia, usando a mesma tinta, betume color, só que aqui eu fiz um arranhado com uma esponjinha crespa, de cozinha, tá? E aqui, usei o carimbo, que são esses carimbos da Top Cree by Manuco de arabesco. Né? Então, eu fiz a bota toda, usei esse carimbo aqui, e usei, fiz esses detalhes que eu fiz agora. Então, aqui já numa outra peça, olha que diferença, o mesmo adesivo, né? Acrescentando o carimbo, tá? Ficou um charme mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. tchau, Obrigado.